Da continuação da mudança. Dá oi pra titias! Oi, titias! Ai, meu Deus, olha isso. Deu muita caixa do Eduardo, né? Meu Deus. Aqui essa mala da minha mãe. Primeira compra oficial, compartilhando aqui com vocês. Bom dia, gente! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Um vídeo que estamos aqui em meio a um monte de caixa. A fotinha do Steven, que ele tirou da caixa e pregou ali. E estamos só eu e ele. E deixa eu colocar vocês aqui. Pronto! Estamos eu e ele, né? Eu e Steven em casa. E o Miguelzinho tá pra babar. E aí hoje eu vou organizar essas coisas aqui. Então, esse aqui já é o segundo vídeo da continuação da mudança. Eu arrumei muitas coisas com vocês no último vídeo. E aí eu deixei pra continuar as caixas nesse vídeo de hoje. Que inclusive vocês já viram... Pra quem assistiu o último vídeo, né? Como que foi a organização. Eu comprei as caixas na Action. Enfim, tudo eu já expliquei lá. E agora eu vou fazer a continuação. Então, deixa eu mostrar pra vocês como que tá. E mostrar já muitas coisinhas que mudou. Eu vou acelerar porque amanhã o Miguel fica em casa quarta-feira. Então ele fica em casa dia de manhã. E aí eu tenho quinta, sexta, se não me engano, é feriado. Então ele não vai. E segunda eu já começo a trabalhar, gente. Então eu não vou ficar tendo tempo pra organizar as coisas. Semana que vem, sem ser na próxima que eu tô trabalhando, já temos que levar as coisas. Nesse final de semana já vem a menina trazer coisas daqui da casa. Então, assim, vai ser uma correria que a gente... Faltam ainda no final umas três semanas. Três não, né, gente? Duas semanas. Mas, gente do céu, é tanta coisa, tanta coisa que tem pra fazer. Que se eu não acelerar não vai dar tempo. E ainda tem que desmontar móveis, que não é comigo. Quem vai fazer isso é o Eduardo. E, enfim, gente. Muita coisa pra poder fazer. E eu fico perdidinha no meio de mudança. Porque isso aqui, ó, que eu vou mostrar pra vocês, me deixa louca, gente. Olha só. Vou virar a câmera pra vocês verem melhor. Isso aqui tem coisas que tá cheio, né? E vai pra outra casa. Essa mala minha mãe vai levar pro Brasil. E tudo que tá aqui dentro são coisas que ela vai levar pro Brasil. Roupa dos meninos pro meu sobrinho, que tá pra nascer. Muita coisinha tá aqui dentro. Daí, passando pro lado de cá, nós temos as caixas. Eu fui organizando assim, gente, ó. Já fui escrevendo pra poder ficar mais organizado. Essas caixas aqui que possivelmente, né, pode ser que tem alguma coisa pra pegar. Eu deixei assim, meio aberta. E por cima, por exemplo, essa aqui tem remédio. Então, se eu precisar pegar remédio, tá fácil, sabe? Pra não ficar... Ai, tira a caixa, mexe em caixa. Essa mala e essa estão vazias. E aí, eu ia levar vazio. Mas, gente, no final das contas, vazio por vazio, não vai dar certo, né? Vai ocupar o mesmo espaço. Então, o que eu vou colocar aqui dentro vai ser cobertores. Enfim, o que eu tiver de lençol, toalha, essas coisas, vou colocar em mala. Porque aí, eu não ocupo caixa com isso, né? Ali é um colchãozinho. Caixa de ferramentas do Eduardo. Plástico bolha. Aqui, do lado de cá, eu tenho essa caixa de cozinha. Que não deu pra fechar 100% por conta disso aqui. E aí, enfim, a gente vai ficar assim mesmo. Porque eu tô fazendo por partes, né? Cozinha. Muitas coisas vão ficar pra trás, porque a gente vai usar ainda. Mas, o que eu arrumei de cozinha, que a gente não vai usar por enquanto, é essa caixa aqui. E então, vamos arrumar essas coisas. Porque tem muitas coisas, como vocês podem ver. E eu tô assim, ó, no meio de cobertas. Lençol aqui, ó, na escada. Porque eu tirei pra lavagem, vou lavando, guardando o lavadinho pra não dar mal o cheiro. E eu não quero chegar lá, gente, ter que lavar tudo de novo. Nossa Senhora, eu já quero chegar e guardar. Então, eu já vou guardar tudo lavadinho. Porque aqui eu tenho a minha máquina funcionando, eu tenho umas coisas, tenho onde estender. E lá eu não vou ter escada pra estender, né? Ainda tem que comprar um varal grande pro quintal, alguma coisa assim. E enfim, gente, bora lá organizar. E aqui, antes, dá um oi, filho. Você tá brincando? E a mamãe aqui? Dá um oi pras titias. Oi, titias. E aqui é ti. Quem que é esse? É o lobo. É o lobo? E a lobo é aqui? E esse é a raposa. Raposa. Gato? Não, mamãe, vai subir mais não, filho. Agora é só essa mesmo. Vou pôr tudo isso aqui. Mamãe, eu fiz o copo. Então faz aqui pra mamãe. Acabei de descer, gente. Tudo isso aqui, ó. Toda essa roupa de cama, né, filho? Iá. Iá, eu vou agora colocar na mala. Mamãe cansou? Iá. Você cansou? Iá. Vamos colocar na mala agora o que couber. Iá. E aquilo ali, isso aqui já tá seco, eu já vou dobrar também e já guardar. Iá. E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Sabe quando a gente pisca assim Que a gente quase cai de sono Ai, não sei de onde ver esse sono profundo não E aqui Eu ia mostrar ali embaixo pra vocês, esqueci Mas tudo que tava nesse banheiro aqui, gente Eu já tirei Lavei ontem E eu trouxe pro banheiro aqui de cima pra poder ir secando E agora eu vou pegar uma caixa E vou guardar o que tem de banheiro Ó, nesse cantinho vocês viram a organização dessa aqui No último vídeo E dessa aqui, que é a caixa também de banheiro E agora eu vou pegar essa caixa aqui, ó Que é a caixa que eu comprei E vou guardar o restante Aqui tem as coisas que eu falei pra vocês E aí eu vou colocando aqui Esse negócio aqui, gente Eu não sei Mas eu acho que ele não desmonta Porque quando a gente montou isso Ele faz tipo um clique Quando encaixa Então eu acho que isso aqui não vai dar pra desmontar Então eu acho que ele vai dar pra desmontar Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Já é de imaginar a mudança. Gente do céu. Que sono que eu tô. Vocês não fazem ideia. Meu olho tá... Tô com a olheira. Mas eu tô assim ó. Fechando o olho. A noite passada eu dormi bem. Mas a noite retrasada foi a que o Miguel passou mal. E eu fiquei a madrugada inteira acordada, né gente? Pode ser isso. Pode ser. Mas essa noite eu dormi bem. Agora... Pode ir lá embaixo. Agora... O que que eu tenho pra fazer? Lavar a louça. Então... Vocês vão dar uma pausa aqui. Eu volto mais tarde ou outro dia com a continuação. Porque agora eu tenho que dar uma organizada lá embaixo, né? Porque a Bia tá cheia de louças. Tem um monte de coisa pra fazer lá embaixo. Coisas dona de casa. Também vou brincar com o Steven. E... Enfim. Volto com vocês depois na continuação aí da mudança. Lavei as louças aqui ó. E... O Steven tá me imitando, né filho? É, né? Isso é gracinha. E aí eu vim aqui, gente. Organizei essas malas. E escrevi ó. O que que tem dentro pra eu não me perder. E esse menininho me imitando, né filho? Aqui essa mala da minha mãe. Lá ficou as roupas de cama. Que vocês viram. Essas aqui eu vou deixar assim por cima. E agora... Vindo pra cá, gente. Eu quero tirar essa cortina. Porque essa cortina aqui não vai servir lá pra gente. E eu não quero deixar aqui na casa. Então eu vou tirar a cortina. E minha mãe vai levar pro Brasil. Porque vai ser muito útil pra ela. Porque ela tem mais ou menos nessa medida. E essa cortina ela é muito bonita. Então minha mãe vai levar numa mala. E essa cortina ela é muito bonita. 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 E aí E aí Agora, gente Acabei de chegar em casa Dei uma pausa aí, né? Vocês viram Eu tava organizando isso aqui E foi a última caixa Acabou as caixas 15 caixas montadas Então eu tive que sair Tanto pra buscar o Miguel Que tá ali Prontando Ó, tá ali Fui buscar o Miguel lá na Babá E aí eu aproveitei Pra poder ir ali comprar mais caixas Comprei mais 11 caixas Uh Então no total, gente Vai ter 26 caixas Pra fazer essa mudança E eu imagino Eu espero pelo menos Que essas 11 caixas que tem Que elas sejam suficientes Que eu não preciso de mais caixa Porque, pelo amor de Deus, gente Né? Inclusive, mandei um e-mail Achei uma companhia Mandei pedindo um orçamento Quanto que custa Escrevi todos os móveis Detalhos de todos os móveis Pra saber quanto que custa É uma mudança Pra vir aquele elevador Que pega os móveis aqui Que no caso não precisaria desmontar Passaria tudo pela janela Já entra dentro do caminhão montado Leva as caixas bonitinho E como tá tudo muito bonitinho, né? Tudo em caixa Eu acredito que ia ser mais fácil Fazer assim Mas Mamãe já tira, filho Aparentemente no site Tá falando assim Que é 75 euros A hora Tá, meu filho e mamãe Vai tirar, peraí 75 euros a hora, gente Então, assim Isso sem ajudante Só o elevador Então, né? Ui, parece que é meio caro Mas, enfim Pediu o orçamento Pra gente poder ver Como que vai ser E deixa eu mostrar pra vocês Porque eu acabei fazendo A primeira compra da casa Nova Primeira compra oficial Compartilhando aqui com vocês Então deixa eu mostrar Olha só, gente Que coisa mais linda A mamãe comprou Vou aqui A cadeirinha Pros meninos Pronto, filho Duas cadeirinhas Dessa Cadê a sua, Guel? Ai, que bonito Oi Oi Quer que tira também? Oi Pronto Agora senta Gente, olha que coisa mais maravilhosa Meu pai trabalha no Brasil Com locação de tendas Mesas, freezer Essas coisas, sabe, gente? E ele tem essas cadeiras aqui Mais de adulto, né? Então, na hora que eu vi eu falei Ah, não acredito E essas daqui Eu achei lá na Action Foi R$2,79 Vocês acreditam? Que baratinho Eu achei ela linda Olha que lindo Deixa eu mostrar Coisa mais maravilhosa, gente Pra jardim Tinha colorido também Mas eu achei que a branquinha Ia ficar maravilhosa Então comprei essas duas E ali tá as caixas E é isso, gente Ai, aqui tem um monte de coisa Então agora é o horário De começar a fazer janta Miguel volta pra creche Agora só na terça Terça eu já tô trabalhando Então, enfim Tudo que eu consegui agilizar Foi bom Talvez eu nem consiga gravar Mais aqui pra vocês Porque eu vou ter que ir fazendo assim Entre uma janta Entre a hora de dormir Sabe? Quando a gente vai organizando aos poucos Então é isso Eu vejo vocês no próximo vídeo Vamos ver Se no próximo vídeo Eu já consigo trazer o tour Pelo apartamento Tô ansiosa pra ir lá Ainda tem algumas reformas Pelo apartamento pra fazer Não pegamos a chave Mas na hora que eu pegar Tô ansiosa pra gravar esse tour, gente Inclusive Vai ter um projeto De uma parceria Que eu vou conseguir mostrar pra vocês O apartamento decorado Ai, gente Eu tô assim, ó Tão ansiosa Pra ver tudo decorado Tudo imobiliado No plano Resumindo Estou super ansiosa Pra poder ver Tudo acontecendo Pra mudar Pra fazer tudo, gente Super ansiosa Eu vejo vocês no próximo vídeo, então Um beijo E vamos dar tchau? Tchau 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 Tchau